E aí nós temos o quê? O direcionamento detalhado. Galera, eu quero que vocês agora prestem atenção. Atenção total, atenção total. Eu tô só passando a criação de campanha do Facebook, porque depois nós vamos para as estratégias. E nas estratégias, sua cabeça vai explodir. Só que tem que fazer essa base para todo mundo pegar essa base e depois a gente vai para as estratégias. Aqui nós temos aqueles públicos que eu falei, que são os dados demográficos, nós temos os interesses e nós temos os comportamentos. Então vamos olhar cada um. Os dados demográficos é uma informação demográfica da pessoa. Como, por exemplo, sua formação. Tiago, eu quero anunciar para pessoas que têm alguma faculdade, que concluiu o ensino médio, que tem um doutorado e assim por diante. Você pode escolher isso, tá bom? Você pode focar em pessoas com nível financeiro, que têm uma renda familiar. Isso aqui falando para os Estados Unidos, pelo que está escrito aqui. Mas tem, sei lá, 10% a 25%, 5% que tem a maior renda. Acontecimentos. Quem vai fazer aniversário, está próximo ao aniversário ou no mês de aniversário. Olha só, pessoas que fazem aniversário em março, novembro, outubro. Você consegue fazer promoções de aniversário da sua empresa. Data comemorativa. Está tudo aqui. É bom você olhar cada segmentação e ver quais que fazem sentido para você. Longe da família, longe da cidade natal, mudou de casa recentemente, noivaram recentemente. Cara, você tem que pensar o seguinte. Quem eu preciso atingir? Quem compra o meu produto? Essa é a base do marketing. Então, cara, pensa comigo. Se eu sou um fotógrafo de um casamento, quem precisa ver o meu anúncio? Quem acabou de noivar? São pessoas que tiveram aqui, ó, noivos recentes. Um cara que noivou recentemente, ele precisa de um fotógrafo. Ou não, às vezes não. Mas ele vai precisar de um fotógrafo. E aí quem tem que aparecer? Eu. E aí você foca só em quem noivou, quem está solteiro, exclui casados. E aí fica muito mais fácil para você gerar resultado gastando pouco. É por isso que essa ultra segmentação funciona muito bem. Então, pô, eu quero anunciar para pais, relacionamentos. Pô, eu quero anunciar para pessoas que são casadas, divorciadas. Pô, se você tem um produto que fala sobre, enfim, divórcio, né? Resolver vencer o divórcio, o trauma do divórcio, etc, etc. Cara, quem você tem que anunciar? Está aqui. O público está pronto para você anunciar. E aí nós temos, além dos dados demográficos, nós temos os interesses, beleza? Aí, cara, se o cara tem interesse em marketing digital, tem interesse em negócios, em ciências, enfim, é arquiteto, etc, etc. Você vai escolher aqui cada um que tem a ver com interesse. Como é que o Google Facebook sabe os seus interesses? Baseado na sua navegação. O que você navega, o que você curte, o que você assiste vídeo, ele sabe se você gosta de marketing, se você gosta de negócios, de finanças, de moda. E aí você consegue segmentar para essas pessoas e funciona muito bem. E aí nós temos também os comportamentos, certo? Então, afinidade multicultural aqui, como ele é, né? Atividades digitais, se ele é... Se ele tem uma página no Facebook, jogadores de videogame, enfim, algumas... Alguns... Esses que são comportamentos... Alguns, enfim, comportamentos da pessoa. Você tem que olhar cada um aqui e ver que celular ele acessa, né? Tiago, o que você está recomendando? Olhar cada um aqui e ver o que funciona mais para você. Ou coloca simplesmente assim, ó... Marketing. Vai sair vários públicos e você vai segmentar para aqueles que são importantes. Beleza? Quero colocar em pessoas que falam sobre academia, fitness. Tipo assim, ó... Exerci ou Pilates. Vamos ver se tem Pilates aqui? Não sei se tem Pilates. Tem Pilates. Então, pô... Se eu tenho uma academia de Pilates na minha região, eu coloco Pilates, eu já posso anunciar para pessoas que demonstraram algum tipo de interesse em Pilates na minha região. Simples assim. Não tem segredo. E isso é a ultra-segmentação. Depois a gente fala de ampliação. Mas se você está no nível 1 e nível 2 de faturamento, lembre-se sempre dessa imagem aqui, ó... Se você está aqui, nesse nível de faturamento, nível 1 e nível 2, o foco é ultra-segmentação. Com a ultra-segmentação, vai ser possível faturar 50 mil por mês e depois ir para o próximo nível. Tá bom? Show de bola. Além disso, você pode também excluir alguns interesses que não fazem sentido para você. Tiago, eu quero anunciar para todo mundo, mas para pessoas que não são casadas. Eu quero anunciar para todo mundo, mas para pessoas que não são solteiras. Eu quero anunciar para todo mundo, mas para pessoas que não têm filhos. Você vem aqui e exclui. O que eu recomendo? Olhe e fuça. Essa é a parada. Tem que fuçar, meu irmão. Você vai descobrir muita coisa nova fuçando.